E uma pra frente, toda segurada por um lado, e uma S&P. E uma pra frente, toda segurada por um lado, e uma S&P. E uma pra frente, toda segurada por um lado, e uma S&P. E uma pra frente, toda segurada por um lado, e uma S&P. E uma pra frente, toda segurada por um lado, e uma S&P. E uma pra frente, toda segurada por um lado, e uma S&P.